Música Cauã Sena foi encontrado quase sem vida dentro de casa, a mãe que costumava deixar o filho sozinho para ir trabalhar Diz que ele estava amarrado e teria sido forçado a ingerir veneno Dona Aparecida aceitou falar com nossa equipe também, o depoimento dela você acompanha agora O choro é de uma mãe que acabou de perder o filho caçula Ele é neném para mim, eu tinha 6 anos, um anjo, e ele entrar para fazer isso, sei lá Se ele entrou para roubar, meu filho acordou, trancasse no banheiro, levasse tudo, abrisse o portão, carregasse tudo que eu tenho Mas não meu filho, porque o que ele levou de mim, ele nunca vai me devolver, nem que eu tivesse 10 filhos, moça, eu te juro Não vai tampar meu buraco Cauã Sena Golube tinha 6 anos, supostamente foi morto por envenenamento Ele ficava sozinho em casa da 1 hora da tarde até as 5 A mãe conta que quando voltou do serviço, a criança já estava desacordada Entrei, abri o portão, pensei, deve estar dormindo, né? Daí coloquei minha mochila aqui em cima e fui, quando eu fui me deparei com meu filho ali Foi isso Dona Aparecida ainda simulou para a nossa equipe de reportagem como Cauã foi encontrado Caído de bruço, com as mãos amarradas e a boca amordaçada Ao lado, o frasco de veneno, semelhante a este, que havia sido comprado no dia anterior Cauã chegou a ser socorrido nesta unidade de pronto atendimento Mas já estava sem os sinais vitais Morreu minutos depois A morte do pequeno Cauã agora é um mistério que a polícia precisa descobrir Na casa, não há sinais de arrombamento Quase nada foi levado Apenas um aparelho de DVD O frasco com o veneno foi apreendido pela perícia Assim como também algumas roupas que teriam sido usadas para imobilizar a criança Uma camiseta desconhecida que teria aparecido ao lado de Cauã Também foi encaminhada para análise O caso já é de conhecimento da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente Que vai dar andamento às investigações Agora, diante da tragédia, a mãe reconhece que foi omissa ao deixar Cauã de apenas 6 anos sozinho dentro de casa Hoje eu acho Tanto é que eu faço cedo Estou pensando em sair do serviço para me ficar 24 horas com a minha filha Porque agora eu só tenho ela Ela é eu nesse mundo E aí E aí E aí E aí E aí